Finalization, puta figa mano, cabeça do mineiro, vamos ver os itens aqui Salve galera, do Clás, Planet Nereco, mais um vídeo aqui para o canal de Destiny E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá, como fazer a eliminação aí do boss, o chefe lá da cratera mineiro, beleza Foi eu, o X aqui do clã, mano, grande X, que eu passei a vala E também lá o Hellboy, o Eduardo, beleza, mano, grande salve aí para geral, beleza Foram nós três lá para poder estar enfrentando esse time mineiro A gente foi em live, tá galera, mostrando lá como é que funcionava certinho O esquema é o seguinte, tá, ir de três pessoas, dá para também estar indo de duas, tá, bem facinho Esse trecho aqui que eu estou mostrando para vocês, eu retirei da live, tá, de ontem Mano, foi muito louco essa live, tá galera, então se você não está acompanhando as lives aí Velho, todas as noites aí, 21 horas, no YouTube está tendo live E são várias coisas aí incríveis, está muito legal, então sempre acompanhem as lives aí, beleza E é o seguinte, galera, esse mineiro aqui ele tem um esquema Como é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma roupa, tipo, forte, combatente Pode ser a antirradiação Umas roupas dessas aí, não pode ser aquelas fraquinhas lá, né, que a gente utiliza Tipo, combatente acima, essas de antirradiação aí Vai pelo menos um, são duas rodadas, tá, galera Nesse boss aí ele tem 5 mil de life, de vida Um, pelo menos, vai precisar de uma glock com aquela modificação que reduz, né Que desacelera o inimigo, né, que deixa ele lento E dois, vai com aquela balestra, balestra de caça, né, aquela um pouco mais forte Leva também ataduras, comida, não precisa de muita coisa Você vai acompanhar no vídeo aí que nem foi utilizada tantas coisas, tá Foi muito de boa, a gente foi em 3 Vou ver se eu gravo também em 2 pessoas Só que demora um pouco mais, né, claro, né Mas dá pra fazer também de boa, é o mesmo esquema E como é que funciona, galera A gente vai com essa roupa aí E vai chegar próximo do boss os 3, tá Os 3, vai próximo do boss É bom se tiver em cal, né Que aí todo mundo faz aquela contagem 1, 2 e bate certinho pra dar o dano crítico Aí vai bem mais rápido, tá, galera Aí como é que funciona Quando tiver chegando perto do boss Aí você vai tá removendo esta roupa, beleza Você vai remover esta roupa aí pra... Quando você tá próximo dele, a radiação pega E o... a roupa ela quebra, certo? Muito rápido Então você tira a roupa, né Pra poder tá indo lá próximo dele Vai os dois que tá com a balestra A balestra fica os 3 juntinho, tá No cantinho ali E os dois que tá com a balestra Atira primeiro, tá Aí o boss ele vai vir pra cima E o que tá com a pistola lá Que tem a modificação Que vai reduzir o dano dele Ele vai atirar depois, beleza Que nem vocês vão acompanhar no vídeo aí Explicando bem certinho Aí é só correr, tá Que ele vai ficar lento Aí você corre pra parte do mapa lá Onde ele não te veja Conforme ele some no mapinha ali Já era Aí ele vai resetar a posição dele Ele vai ficar ali parado Ele não vai correr Aí você coloca a roupa de novo Tá Pra curar a radiação Porque aí a radiação Você nem precisa encher a vida, tá Desse procedimento aí Aí você vai fazendo isso Até diminuir Acho que é 2K, tá Tipo, abaixo de 2K assim Aí ele vai chamar os parasitas lá, né Que vai encher a vida todinha Certo? 5K de novo Pra você poder tá Indo fazer a eliminação E agora vai mudar Ele vai tá mais forte Mais rápido, tá Aí vai precisar de pelo menos 1 Usando aquele escudo Vou ter aquele escudo lá com A12 Que tem a habilidade também Que vai reduzir o dano E ela é mais forte, tá Então vai ter pelo menos 1 desse E 2 com aquela alabarda, né Que dá o dano de 190 Nas costas do bicho, tá Então muito bom mesmo Aí é o mesmo procedimento Vai lá, os dois Combina, né O ataque certeiro Os dois Primeiro o calabarda acerta E quando ele for vir, né O que tá com o escudo lá Vai soltar a habilidade ativa E vai sair correndo Até fazer a eliminação do boss, tá Aí, galera É o seguinte O último Que se tiver fazendo um torneio e tudo mais O último que der o hit do boss Vai ganhar aí o crano, né A recompensa Que é o troféu do Do mineiro Que tá na base Eu vou mostrar também no finalzinho do vídeo Então acompanhe, beleza Então é isso, tá, galera Vou deixar a live rolando aí Pra vocês poderem estar Tá vendo, beleza Acompanhe até o final Que é muito interessante E cada passo ali É muito importante Pra você fazer com sucesso Esse boss Porque muitas pessoas Ainda não fazem E recompensa muito, tá, galera Se vocês virem os itens aí Que ele droopou, cara Velho, se você fizer todo dia Você fica rico No cratera Isso mesmo, mano Essa é a forma de ficar rico no cratera Beleza, galera Então se você tá chegando aqui no canal Através desse vídeo aí Já se inscreva Seja muito bem-vindo E deixe também o seu likezão aí No vídeo agora, tá Pra poder ajudar aí O canal Mano, ajuda muito Eu conto muito com a sua ajuda Obrigadão mesmo Beleza E se puder também Confira aí A parceria de membros E na descrição aí Da live Tem o controle Pra você poder estar jogando No celular Dá uma conferida Na descrição Beleza Então tamo junto Só acompanhar Então é nóis Colocando a roupa de novo E simbora Por isso que é bom Tá com a vida cheia Porque se não acontece Essas coisas aí Já viu, né Será que tá chegando aí Tamo junto Uma boa noite Meu bem-vindo A gente tá fazendo mineiro aqui Tá Eu, o Hellboy É do Clã Clã of Kings Aqui, ó Pra atirar e esperar todos Um em cima do outro Pra atirar e esperar todos Ficar um em cima do outro Beleza Perfeito, vamos lá Já peguei pelas costas Aqui de novo, ó Opa Eu tô olhando O bonequinho ali No mapa E não tô nem vendo Pra onde eu tô indo Tá Tem que tirar a roupa Pra não comer A radiação Beleza Tem que ficar Um em cima do outro Aqui, ó X atira primeiro E eu atiro depois Corre pra cá Pra dar tempo Do ball sumir, ó Perfeito Sumiu Colocar a roupa De novo Perfeito É isso aí Agora a gente vai Lá pras costas dele, ó Só fazer esse procedimento Mais uma vez Vamos lá Tirar a roupa aqui E a Glock Ela tá com modificação A Glock dele, tá Viz que tá parando O boss Tem que ir com essa modificação Beleza Corre, corre, corre Corre, moleque Mas corre Como se não tivesse amanhã Senão A habilidade Ela para, né Vamos lá É bem demorado Aqui, tá, galera Tá chegando aí Já vai deixando Likezão Pra fortalecer Seja muito bem-vindo, tá Eu não vou olhar Muito o chat, tá, galera Porque aqui realmente Não tem como Eu olhar o chat Deixa eu tirar Aqui essa roupa Beleza, vamos fora Todo mundo junto Ai, caramba Olha, eu queria até Acertar de novo, mano Corre, moleque Ih, rapaz Quase eu pensei Que não ia dar tempo, hein, mano De ele fugir Mas caramba Maluco Doideira, hein Doideira Doideira A radiação Deixa eu comer um barato Aqui, ó Perfeito Vamos aqui de novo As costas dele Eu vou esperar A galera aqui, ó Ele vai atrás Do primeiro que atiraram X no caso Beleza Isso, galera Ele vai atrás No No primeiro que atirou A roupa Eu esqueci Olha Olha que gostoso Pera Tudo mundo junto Pera, bora E corre, mano Mas corre, bravo Mas corre, bravo E pegando aqui Opa Cuidado Para não ir de frente Com o inimigo Beleza Ah, galera E antes de Você vir para cá Tome bastante água Para o personagem Apertar Antes de vir, tá Porque se acontecer Esse aqui Você ficar fedendo É ruim Mesmo esquema Caraca Esse mineiro aqui O barato é sinistro Viu Mas não é impossível Vai lá X Ai, caramba Quase que ele me peg Fiquei muito para trás Caraca, bicho Tá assustando nós, hein, mano Ele tá assustando nós Cuidado aí, mano Não chama ele, não O barato é doideira, mano Vamos lá Olha o Hellboy Hellboy Deixa eu pegar aqui Eu vou até comer um Porra, rapaz Ficou faltando uma calça Pera aí Deixa eu comer um petisco aqui Beleza Todo mundo junto E corre, mano Eita, não trava ele não, mano Porra, não trava ele não Caraca, eu pensei Que ele tava vindo, viu Por isso que tem que usar A Glock Com modificação Que paralisa, tá Eita, beijo Bora, corre, mano Que ele vai encher a vida tudo Agora vamos mudar O esquema tudo Eita, pega Agora que vai ficar Sinistra a coisa, viu Alabarro dos dois Vamos lá, então Bora Quem bate primeiro O X ou eu Bora Nossa Tanto faz Beleza Vamos lá, X Caramba Beleza Vamos por aqui A galera que tá chegando aí Já deixa o likezão Na live aí pra fortalecer Seja bem-vindo Deixa aí seu comentário Porque quando eu finalizar aqui Eu já te respondo, tá Só encher aqui a minha vida Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Caramba, tô em sincronia, hein Velho Tô em sincronia, mano Ah, pega, mano Não tá nem discórdia Nem nada Se fosse Se fosse Pra dar certo Ai, caramba Parapelo Aqui, mano Tem que tomar cuidado Energia sempre cheia Tá Vamos embora Correr pra moto Eita, to falando Caraca Ah, e deixa eu explicar aqui Essa segunda forma aqui Pelo menos dois tem que ir com a labarda E eu tenho que ir com aquele Aquele escudo Que tem a modificação que paralisa O boss, senão o boss ali Mata a gente Beleza? Então esse que é o esquema Já vim aqui e correr Aí os dois batem Bate junto No boss, caraca, demora pra chegar Vamos lá Ai, demorei agora Eita, pega Caraca, ele tomou um ali agora, hein, mano X, que sai, ele tá correndo até agora X tomou um tapa ali Que ele deve tá correndo até agora, mano Por isso tem que deixar a energia cheia, tá E aqui é uma coisa, mano Que tipo, não é rápida, né É um boss meio demorado Porque tem as estratégias tudo Vamos lá Caramba, que sincronia bonita Mano, esse boss aqui é sinistro, cara Até o designer dele, mano Eu não achei nenhum card Um designer desse Desse zumbi, mano No jogo, ele é muito Da hora Sucesso Sucesso Ui, ó lá Mil e trinta e quatro de vida, hein Já tá quase um cego Isso sim que é um boss, tá, galera Pra falar a verdade, viu, mano Nossa, velho Um boss de meia hora Com três pessoas, tá, galera Não dá pra fazer sozinho, não, mano Isso tem que parar até Uber Power Vamos lá Bora Mil e trinta e quatro Vai lá, X Vem aqui junto com nós Aí, sincronia Boa Tá dando certo Ele já tá com seiscentos de vida Você viu o tanto que ela pára da Xira, cara? Finalization Puta Pega, mano Cabeça do mineiro Vamos ver os itens aqui que ele dropou Nossa, velho Olha isso Olha os itens que ele dropou aqui, galera Três pendrive Uma MP5 É Um revólver, velho Modificado Uma alabarda Quatro filtros, galera Quatro Filtros, mano Olha o Lost FF Criado só pro Lost Maluco Veio quatro filtros Se liga no prêmio do mineiro, galera Fala se não compensa Fui lá antes da live do Dark Não tinha Opa Olha o Frag Ah, vamos colocar aqui, ó O crânio agora do Cadê? Decorações Não sei se ele tá de frente Não sei se dá pra ver direito Bichinho é feio, mano Não sei se ele tá de frente Não sei se ele tá de frente Nossa, mano Que bichinha feia Nossa, cara Estou muito cansado Bichinha zoada Oi, Eddyandro Um grande salve pro Ediano, Twister Games Tô aqui ainda, boa mano